Olá, estamos de volta hoje para falar de um evento que acontece neste sábado, dia 11 de março, em Marechal Cândido Rondon, a segunda churrascada do Consegue. E para dar detalhes do evento, dos preparativos, eu estou com o presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Victor Morel, e com o tenente Beiger, do Batalhão de Polícia de Fronteira. Seu Victor, boa tarde, é um prazer tê-lo novamente aqui no estúdio. Boa tarde, nós agradecemos esse espaço, sempre estamos à disposição. Tenente Beiger, prazer tê-lo novamente em nosso estúdio. Obrigado, obrigado pelo convite. Faltam poucos dias para a churrascada acontecer, como é que estão os preparativos, Victor? Exatamente, a reta final, sábado que vem, a segunda churrascada, vai ser um momento de confraternização com as pessoas, o encontro de famílias, de amigos, e além dessa alegria, dessa confraternização, os que participam estarão colaborando diretamente com as forças de segurança do município. Os preparativos estão bem avançados, estão bem encaminhados, e esperamos as pessoas no final de semana. Vai acontecer aonde e a partir de que horário? Vai ser na ACC, a sessão da Copa Grill, vai ser a partir das 11h30, estaremos servindo esse almoço, e ainda temos muitas fichas para vender. Temos fichas ainda com todos os conselheiros, nas Forças de Segurança, Batalhão de Fronteira, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, e também com os conselheiros. Temos também ficha diretamente com a dona Mirta, que é a tesoureia do Conselho de Comitê de Segurança, no posto Manorama. Tenente Beger, é um evento que une forças, claro, para ajudar no emparelhamento das forças policiais do nosso município, então ele conta também com todo o apoio das forças de segurança. Como é que está esse engajamento? Vocês estão aí lutando para vender um pouco mais fichas? Qual é o número X que vocês pretendem alcançar de fichas? A gente estabeleceu dentro dos conselheiros, dentro dos participantes do Conseg, uma meta de venda de fichas, e cada instituição vem se esforçando para vender as suas fichas, além do trabalho que é no dia do evento, e até mesmo nos dias que antecedem o evento, para preparar o alimento e correr atrás dos patrocinadores e amigos para contribuir com essa festa. Victor, é um evento que vocês buscam também a parceria na doação dos produtos que vocês vão preparar o almoço, é mais ou menos por aí? Exatamente, a gente procura os patrocinadores, as pessoas que realmente estão preocupadas com a segurança do nosso município, que eles colaboram bastante, tem muitas pessoas que estão aqui, até vou me abster de citar nomes aqui, porque a gente pode esquecer alguém e ficar deselegante. Mas as pessoas realmente estão colaborando, a maioria das pessoas contribuem voluntariamente, nós temos alguns parceiros que a gente procura já desde o início desses eventos, e outros até que se voluntariaram para ajudar. Então, isso é de grande satisfação para a diretoria do Conselho Comunitário de Segurança, porque as pessoas realmente se preocupam e sabem que não é uma colaboração, é um investimento, porque a partir do momento que a nossa Força de Segurança tem esse privilégio de estar bem estruturados, o atendimento para a comunidade é de primeira qualidade. E coisa difícil de acontecer na nossa região, e o Marichal Cano e o Rondôme é muito privilegiado desse lado. E realmente, todas essas pessoas que estão colaborando, correndo atrás com a gente, fazendo esse esforço de trazer essa arrecadação para não deixar faltar nada para os trabalhos dos nossos policiais militares, e civis e corpo de bombeiros, estão contribuindo para o bem-estar da população. E realmente a gente agradece as pessoas, esperando mais pessoas que nos procurem também, que tenham esse interesse, que nos procurem, e que nós estaremos sempre prontos para angariar essa colaboração, essa contribuição. Tenente, qual que é o valor da ficha? Eu sei que tem a ficha para o adulto, para a criança, você pode falar os valores para a gente? Isso, as fichas ali, elas são R$ 50,00, a aquisição da ficha ali para o adulto, e elas ficam à disposição ali nas Forças de Segurança. Então, a gente lá no caso, no BPFROM, o pessoal que mora no interior, estiver passando ali na frente, pode chegar lá e pedir uma ficha para auxiliar aí no Almoço do Consegue, que a gente vai ter à disposição aí a ficha para a venda. Vocês vão vender a ficha até na sexta? Quem quiser, por exemplo, chegar lá no sábado na CC, vai conseguir comprar ou não? As fichas serão vendidas somente antecipadamente? Os ingressos, eles são antecipados, né? Mas se sobrarem fichas, a gente disponibiliza lá no local do evento, mas é difícil, né? Geralmente, as fichas se esgotam antes, né? Nesse período que antecede ao evento. Victor, quem for almoçar, precisa levar pratos, talheres? Como é que vai ser isso? Só pode almoçar no local ou pode pegar o alimento e levar para casa? Como é que vai funcionar essa churrascada? É consumir no local, e realmente as pessoas precisam levar seus pratos, talheres, para ficar bem mais confortável. A gente está priorizando o consumo no local, porque se for para levar para casa, aí tem que disponibilizar mais pessoas, mais gente, mais para conseguir. E, às vezes, também não chega, não alcança a perspectiva do consumidor, né? Porque, às vezes, ele acha que vai levar uma certa quantidade, não consegue, ou coisa parecida, e pode ficar desagradável essa situação. Então, a gente prioriza que seja feito no local. Esse é o primeiro evento do ano que o Consegue está promovendo em 2023, é isso? Exatamente. Esse é o primeiro, 2023, mas já está programado e planejado mais outros eventos. Dia 27 de maio, a feijoada. A feijoada, normalmente, que irá em agosto, vai ser antecipada para o dia 27 de maio. E tem outros eventos também que a gente participou, que no ano passado a gente participou junto com o pessoal do CACS, da promoção deles. O Conselho Comunitário de Segurança participou também na perspectiva de arrecadação. E sempre estamos abertos, né? Quem surgir parceria, também tem outros convites para outras parcerias, para outros eventos. Então, a gente sempre está à disposição, as portas abertas para discutir sobre esse assunto. Mas esse agora é o primeiro. Já está virando tradição. A feijoada começou antes, né? E depois, agora, a segunda edição da churrascada. Já é tradição esses dois eventos. Existe um planejamento, por parte da diretoria, do CONSEG, de repente, criar um novo evento para o segundo semestre do ano, já que agora os dois, né? Esses dois almoços, eles vão se concentrar no primeiro semestre do ano. Bem, por enquanto, a perspectiva são esses dois eventos diretamente no Conselho Comunitário de Segurança, a churrascada e a feijoada. Mas, nada impede que até o segundo semestre seja planejada alguma outra situação, algum outro evento que venha de encontro ao nosso objetivo. Mas, a princípio, é a feijoada do dia 27 de maio e esse é de sábado que vem, agora, 11 de março, a churrascada. Esses são, como dizer assim, os eventos oficiais do Conselho Comunitário de Segurança de Marichal Canerondon. Tenente, a gente percebe uma grande parceria do CONSEG com as forças de segurança e vice-versa. Como é que é poder contar com uma entidade que é bastante atuante, que tem um olhar bastante atento, né? Outro dia falávamos aqui, inclusive, com vocês sobre aquela reunião promovida pelo CONSEG depois de um novo tipo de golpe aplicado na cidade. Então, reuniu-se empresários, enfim, pessoas da comunidade. Como é que é contar com uma entidade que está ajudando nesse sentido de ter um olhar atento, que sempre soma para a comunidade, né? E dando um apoio, né? De toda forma, para as forças de segurança em si. É, com certeza. A gente é muito privilegiado, né? Por ter essa figura do CONSEG aqui no nosso município, né? A gente tem recente aí um curso de formação aí na nossa instituição que vai capacitar aí 30 policiais para integrar aqui a corporação. e um exemplo disso é que o CONSEG auxiliou ali no aparato ali que é a sala de aula deles, né? Então, esses policiais puderam ter a formação aqui em Marechal Cândido Rondon graças ao CONSEG. E também outros investimentos como equipamento, armamentos aí e até os reparos que precisam nas viaturas, né? Recentemente o CONSEG criou um novo canal de contato com a comunidade. é uma conta no Instagram. É isso, Victor? Exatamente. Está no Instagram. Se a pessoa quiser receber informações, é só fazer, entrar nessa rede social e estaremos em um ponto para atendê-los. E só também concluindo, não sei se ia perguntar sobre isso, mas essa parceria que nós temos com as forças de segurança é muito gratificante porque o retorno que vem é enorme e é, assim, muito envolvente, assim, com as pessoas da comunidade. O principal objetivo do CONSEG, com o interesse de segurança é a aproximação das pessoas, da população da comunidade com as forças de segurança. Isso nós estamos atingindo. Atingindo, sim, de uma maneira, assim, até além das perspectivas. Porque hoje nós temos pessoas dentro do CONSEG, com o interesse de segurança, que tem um grupo de amigos do seu bairro, da sua localidade no interior, que aproxima das forças de segurança. Então, hoje, o Tenente Baker é muito conhecido na cidade. O Capitão Zambon, idem. O Dr. Rodrigo, Rodrigo, não foi? O Dr. Júlio, que está hoje, né? Idem. Então, geralmente, isso não é normal porque as pessoas da comunidade antigamente não tinham esse conhecimento, não tinham essa aproximação. E hoje nós acho que esse objetivo está inteiramente alcançado. e acho que isso vem muito em favor da população e também para o trabalho dos policiais, porque traz informações, traz pessoas suspeitas, veículos suspeitos e acaba sempre causando um impacto positivo perante a comunidade. A partir do momento que a comunidade cria uma confiança, porque às vezes tem aquele receio de denunciar, muitas vezes, mas a partir do momento que essa aproximação acontece e a comunidade se sente mais confortável ou com uma confiança maior para fazer a denúncia, é positivo. E a gente vê a presença realmente das forças policiais em vários eventos ou quando tem algo com outras entidades, parcerias. Isso realmente está muito evidente. Acredito que o tenente pode falar um pouquinho sobre isso também. Com certeza. A gente teve uma repercussão muito positiva do último evento que nós fizemos, uma palestra para as pessoas sobre golpes, sobre estelionatos, para a prevenção dessas pessoas. Isso a gente viu já em índices de criminalidade, que baixaram bastante essas ocorrências na cidade de Marechal. Quantos anos de atuação o Concegues já soma? Três ou mais? Mais. O Conselho de Comunidade e Segurança já tem acho que uns trinta e poucos anos. Mas nesse formato atual... Mas depois que ele foi reativado agora... Depois que ele foi reativado, agora é a terceira gestão. Vai para seis anos, já passaram cinco, seis anos, será em dezembro agora que será o final da nossa gestão. Então, foram três diretoristas já passados. Seis anos para se completar no final desse ano. Bom, falamos aqui do evento. Já está todo mundo aí convidado para participar da churrascada. Se vocês tiverem algo a mais a ressaltar, fique à vontade. Vamos começar com o Victor? Sim. A gente convida as pessoas, né? Pedir uma participação de todos. Como já frisamos anteriormente, além dessa colaboração, além desse investimento pela segurança do município, também essa confraternização entre pessoas onde poderão se encontrando, onde poderão conversar. É um ambiente muito agradável, muito familiar. E como nós costumamos frisar também que o evento vai estar bem seguro. Pode ficar tranquilo que vai ser um dos eventos mais seguros da região. Ninguém precisa se preocupar com o seguro, mas não está garantido. A gente agradece as pessoas que já colaboraram, agradecemos antecipadamente quem vai colaborar e esperamos todo mundo e vocês também, que estejam conosco nessa data. E é 11 de março agora na ACC. Tá certo, tem muito bem. É, agradecendo ao Victor que consegue pelo apoio às forças de segurança, não só, às vezes a gente só pensa na polícia militar ali, mas também o bombeiro militar também é muito presente nesses eventos aí. E a última edição aí foi um sucesso estrondoso aí, todo mundo ficou falando por um bom tempo, então tem tudo para ser um excelente evento. Tá certo, sempre que tiver novos eventos estamos à disposição para divulgá-lo. E fica o convite para quem não tem nada definido ainda para sábado, uma ótima pedida à segunda churrascada do Conceg. Nós vamos ficando por aqui, o presente, você bem informado. para Minha. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.